Você sabe como é que está no cara para ser homem? Essa é a diferença Aquele que é inclinado para a carne Não precisamos nós falar aqui que você gosta da prostituição Não precisamos falar aqui que você é mentiroso, que você é ladrão Não, nós não precisamos falar isso A Bíblia está dizendo que quem é inclinado para a carne Carne significa terra, significa aqui Significa aquilo que você vê nos seus olhos Mas aquilo que é ligado para o alto Chamado Espírito Ele está conectado para aquilo que os seus olhos não veem Mas a sua alma sente Que é verdadeiramente a palavra que está sendo explicada A inclinação para o Espírito é o quê? Obediência Responsabilidade Oração Jejum Consagração Assim ele está conectado Com o orando São duas palavras gregas Orando Significa Alto Céu Para cima E a palavra Seol No grego Significa para baixo Certo Puro E ainda diz mais a interpretação Segundo A translação Transladada para nós Para nós Para nós entendermos o que significa Lá está dizendo que Também está voltando a palavra Inferno Então meus irmãos Vamos atentar Para as coisas de Deus Vamos atentar Eu lembro Porque com Cristo Cicleto Feito Feito isso por várias vezes Aí largou a mão de Cristo Porque se inclinou Para aquilo que ele gostava Se inclinou Para aquilo que ele amava Sabe o que aconteceu? Certo Um dia Ele foi para uma pescaria E quando ele chega Daquela pescaria Ele entra na casa Do companheiro O Paulo Ele tinha ido para a pescaria E vocês sabem Que a maioria Dos pescadores Eles vão Embriagados Eles bebem Para poder Aguentar o tempo Quando eles voltam Que eles entram Dentro da casa Estava chovendo Quem vai pegar Na porta Para entrar para dentro A porta estava Conectada Com o fio elétrico Ali ele morreu Grudado naquele fio Perdeu a salvação Porque viviam Uma vida fácil Ou seja A inclinação Para a carne Para baixo Ela traz o que? Ela geram ordens Não vai dar para explicar Para vocês aqui Tantas coisas Mas eu quero falar Para vocês Abram a Bíblia No capítulo De número 8 Da carta Aos romanos Leia isso Lá na casa de vocês Glória Que vocês vão se esforçar Aleluia Nós vamos procurar Não se esforçar Para abandonar Aquilo que está Nos matando Para abandonar Aquilo que está Acabando com a nossa Vida espiritual Que está acabando Com a nossa vida Espiritual Com Cristo Muitos estão morrendo Muitos estão pecando Muitos estão na prostituição Ei Não brinque com a sua salvação Que ela custou o sangue de Jesus Fique de pé Não brinque Fique de pé Fique de pé Fique de pé Fique de pé